Eu, pessoalmente, pouco recorro aos mídias tradicionais, exceto nas suas vertentes digitais, o site dos jornais e tudo mais, mas cada vez menos porque creio que há uma pouca adaptação à maneira como a informação hoje em dia pode ser comunicada e veiculada. E a minha geração, como é que lida com isso? Acho que de maneira semelhante a mim, confere alguma credibilidade aos mídias tradicionais, mas procura outras fontes de informação que, por vezes, são boas, normalmente não são muito fiáveis. Mas há muito jornalismo, por exemplo, independente e comunicação independente, com trabalhos extraordinariamente bem feitos e muito adaptados ao digital. Por exemplo, canais de YouTube com peças jornalísticas de investigação sobre temas que são pertinentes para a minha geração e que já são menos desligados da nossa proximidade, porque o nosso círculo de proximidade é mais abrangente. Por exemplo, uma peça de investigação sobre o Zuigur, na China, ou sobre como a Janssen, fabricante da vacina, tem origem na colónia do Leopoldo II, no Congo, belga. Esse tipo de informações que nos são mais pertinentes do que eram anteriormente, porque vivemos num mundo globalizado e sentimos os problemas do mundo e a internet permite-nos trazer isto. Por exemplo, uma maneira como a minha geração lida muito com o digital é através de páginas de Instagram, Facebook, blogs, logo já não tanto, mas sites brasileiros. Os problemas estão muito imiscuídos e a minha geração, por exemplo, vive muito estas questões políticas do Brasil, de uma maneira que se calhar não se vivia anteriormente. Havia uma ligação cultural com o Brasil, através das novelas, da música e tudo mais, mas nós já sentimos que a partilha da língua é fundamental. E como nós somos essencialmente poliglotas, pelo menos temos um entendimento funcional do inglês, além do português, e do português do Brasil, nomeadamente, procuramos uma diversidade muito grande, a que eu acho que os mídias tradicionais não se adaptaram, porque ficaram muito tempo no conforto das plataformas que tinham estabelecidas e da credibilidade que lhes foi concedida pela segurança que as instituições antes traziam e que já não trazem. E há um problema geral dos mídias na internet, porque a internet é assim, que é beneficiar o espetáculo, o sensacionalismo e tudo mais, porque quanto mais cliques, quanto mais audiência tiver, mais dinheiro vai ganhar. Sempre foi assim, mas antes o modelo de negócio podia ser diferente. Agora, cada olho, cada leitura é tão marginal em termos de lucro que é preciso ter uma quantidade muito maior, ou seja, recebemos uns cêntimos por clique. Temos que ter milhares ou milhões de cliques, temos que rentabilizar isso ao máximo, temos que chegar mais longe e ser sensacionalistas. Também é um problema em termos da idoneidade de muitas fontes de informação. Como é que isso pode ser resolvido na era digital? Através da criação e da promoção e da construção de uma base de seguidores que pague diretamente o conteúdo, que consome aquele conteúdo e que diz, eu valorizo o suficiente isto e percebo que na era digital é importante eu ter um patronato desta iniciativa com a qual eu concordo. como por exemplo o Fumaça, é um exemplo aqui em Portugal e há outros, aqueles que eu mencionava anteriormente, há muitas plataformas que têm esse tipo de patrocínios e numa escala maior, que em Portugal ainda não é possível, mas nomeadamente quando se fala língua inglesa, porque já não é preciso ser americano para trabalhar nos mídias globais, ao falar em língua inglesa, estabelecer patrocínios com marcas que partirem esses valores ou que sejam úteis ao público-alvo, porque a vantagem aí em termos da relação com o patrocinador é poder ser muito focalizado. Eu sei, graças à potência de computação e de gestão de informação que temos hoje em dia, eu sei perfeitamente qual é que é a minha audiência. Eu posso dirigir o produto que eles precisam, que eles querem e para o qual as marcas, ou seja, as marcas vão dirigir-se a esse público, em específico porque é o demographic que eles procuram. Vai estar, por exemplo, este lapso que eu agora tive do demographic é muito típico da minha geração, porque estamos habituados a navegar entre uma língua e outra sem problema nenhum. Eu tenho 20 separadores abertos no meu computador, e é em inglês, há alguns em francês, espanhol, português do Brasil, português de Portugal, mais recentemente guineenses, e vivemos num mundo em que as fronteiras digitais cada vez se batem menos e isso nota-se muito na maneira como nós consumimos os mídias. Eu acho que isso deve ser resolvido na raiz, isso são consequências, são intermédios, isso deve ser resolvido na raiz, através de ferramentas de raciocínio e não só na procura da informação, mas na digestão dessa informação, ser capaz de fazer essa reflexão de uma maneira mais rápida, mais eficiente e mais válida. Eu falo muitas vezes de um livro que é marcante para mim, que é Pensar Depressa, Pensar Devagar, do Daniel Kahneman, que é um psicólogo que ganhou o Prémio Nobel da Economia pelo brilhantismo com que esplana as relações humanas na sua análise e a maneira como nós pensamos e raciocinamos. O Kahneman explica-nos que nós temos uma série de enviesamentos, de lapsos de raciocínio, explica-nos porquê que eles são provocados, excesso de informação, falta de tempo para refletir, fonte pouco fidedigna e é claro que é uma leitura muito densa, mas que pode ser simplificada e passada a qualquer pessoa para tomar melhores decisões em relação àquilo que faz com a quantidade enormíssima de informação que temos. E se não me engano, o livro já é de 2010, portanto já temos este conhecimento sacralizado, digamos assim, na academia, que também há um problema aí, mas já temos este conhecimento consagrado e que deve ser, quanto a mim, traduzido rapidamente. Já se fala muito hoje em dia de unconscious bias, ideiasamente inconsciente, muito nas questões da discriminação, racismo e etc., o que é pertinente, mas acho que seria mais pertinente aplicá-lo de forma mais transversal, para digerir a quantidade enormíssima de informação que eu recebo todos os dias. Basta abrir um qualquer aplicativo social e pode ser... E eu estou a fazer scroll e estou a ver a fotografia de um cãozinho e logo a seguir algo sobre o conflito israelo-palestiniano. E logo a seguir estou a ver uma paisagem na Suíça e logo a seguir estou a ver um jogo de futebol qualquer, um highlight de um jogo de futebol. Tudo na mesma plataforma, tudo condensado. Claro que depois o algoritmo vai dar aquilo com que eu interajo mais e o que é que é minha. Portanto, também há muito afunilamento e criação de comunidade a partir daí. Falarmos há pouco porque é que agora há terraplanistas. Eu creio que sempre existiram terraplanistas. Não tinham era a voz e as plataformas que tinham hoje em dia para se associarem e amplificarem de alguma maneira. E, portanto, torna-se muito grande o novelo pelo qual se pode puxar. Eu lembro-me que das primeiras teorias da conspiração que fez a internet vibrar foi o 11 de setembro. Foi fabricado pelo George W. Bush. Então, ele estava lá na Flórida e ficou muito tranquilo. A famosa frase Jet fuel doesn't melt steel beams. Foi das primeiras comunidades conspirativas que existiam na internet. Tivemos, por exemplo, a sites como a Reddit que são sites de comunidade e em fórum aberto onde encontramos todo tipo de ideias e de pessoas a debatê-las. Algumas fora da caixa e potencialmente positivas e progressistas. Algumas, no meu entender, porque depois temos sempre os nossos enviasamentos completamente afastadas do que é o mundo real. O mundo real, que eu não considero o mundo real um mundo físico já. O mundo real é o digital e o físico. Falamos muitas vezes, temos este lapso de dizer o mundo real considera esta interação face a face. Mas nós interagimos tanto uns com os outros de maneiras diferentes através da internet que é o mundo real já. Nessa banca de jornais se calhar a fonte de informação mais exótica que existia era o Der Spiegel. Hoje em dia a fonte de informação pode ser completamente divergente daquilo que é o... Pode ser uma indústria ou do que a maioria... Há uma diversidade muito grande de públicos e de fontes de informação. É um para cada um. É tudo personalizado. E torna-se complicado lidar com isso no sentido em que já não há nenhum respaldo institucional para estas dinâmicas. E o pouco que haverá está em identidades, em entidades, aliás, que nós, às quais nós já atribuímos pouca credibilidade, como a Google ou o Facebook, não é? Dos sucessivos, no caso do Facebook, do mega escândalo que tiveram, mas das sucessivas práticas delusivas em termos de privacidade, da pouca transparência na gestão da informação e tudo mais, porque, de facto, para uma esmagadora maioria das pessoas do mundo, o Google poderá dizer o que é que aquelas pessoas consomem, andam a consumir. E pode também fazer um esforço de cruzamento de informação e de validação. Mas depois isso também se torna muito complicado, porque a politização já chegou a todo lado. E temos agora um caso sobre o qual eu me tenho refriado de falar, mas até vou falar aqui, que é o caso da hipótese de que o vírus terá saído do laboratório em Wuhan, que foi censurado pela Google e, nomeadamente, pelo Twitter durante quase um ano, porque o caso em si foi politizado nos Estados Unidos da América e, portanto, era considerado desinformação médica se quer colocar essa hipótese académica, que é o fim, se não podemos colocar a hipótese académica, se os académicos darem, não podem colocar essa hipótese e transmiti-la, isso é o fim da base racional sobre a qual nós nos colocamos, porque é tudo politizado. E lá está, e cada pessoa tem a sua visão muito própria e de acordo com o cruzamento de origem de informação que tem, tem uma visão muito própria sobre isso e a generalidade das pessoas erradicou essa hipótese logo à partida. Eu não estou a dizer que ela é verdadeira, que ela é falsa, eu só estou a dizer que logo à partida anulámos uma das hipóteses da verdade, que ainda não conhecíamos, porque houve uma conveniência política em torno de isto apoia o Trump, isto não está bem, isto é racista, isto está fora. Entre uma série de outras dinâmicas, nomeadamente por causa do Fauci, mas eu não me quero alongar sobre esse tema, que isso é um verdadeiro buraco de verme, como se costuma dizer. As instituições e porquê que as instituições, a credibilidade das instituições também está em jogo e porquê que em muitos casos as instituições claudicaram. a OMS é tudo menos uma, não é tudo, não, atenção, mas não é uma instituição idónea. Ok? A OMS, como qualquer organização do tipo, precisa de financiamento e tem dois grandes financiadores, a China e os Estados Unidos. Então, a partir daí, nós percebemos como é que se joga a macro política daquela instituição. Ok? E, por exemplo, o representante americano nessa task force, as pessoas podem investigar em fontes fidedignas, que usam-lhe pela minha palavra, vou só deixar por aí, porque não, isso é um caso muito ibicudo. Mas lá está, falando da, falando da, dos problemas da academia, também existem lógicas perversas a partir da internet naquilo que é, são as próprias dinâmicas académicas e a falta de reflexão também se traduz aí. Porque agora se procura sempre investigação, ciência aplicada. Falta-nos reflexão fundamental, falta-nos tempo, falta-nos espaço, porque os académicos, à semelhança dos jornalistas, são mal pagos, comparativamente, são melhor pagos que os jornalistas, mas são mal pagos, trabalham muitas horas, têm pouca autonomia científica e estão sempre a tentar resolver problemas localizados no tempo e no espaço. resolver problemas ou questões, porque não são necessariamente problemas, a não ser que sejam engenheiros ou alguma coisa do jeito. Estão sempre a tentar responder a questões muito localizadas. E a pesquisa fundamental e a reflexão que demora tempo, que precisa de uma recolha de dados muito extensiva, de uma análise criativa até, de uma comunicação bem feita, já não existe. Está tudo colapsado e está tudo influenciado também pelos algoritmos de popularidade, naquilo que se chama o índice H, não é? Em que, quanto mais citado eu for, melhor académico vou ser. Portanto, se eu escrever sobre um tema que está na moda, por exemplo, agora no último ano e meio, qualquer coisa que tenha a ver com o Covid-19, vou ter uma publicação e eventualmente vou ser citado e tudo bem, mas se eu escrever sobre algo fundamental, muito importante, como, por exemplo, em Sociologia, a força dos nossos laços sociais nesta era digital, não pode poder não ser assim. Como é digital até pode ser popular, atenção, mas não vou ser um académico tão consagrado, não vou estar a progredir a minha carreira, não vou estar a ter o meu trabalho sequer valorizado na mesma medida por uma questão de público, que não deixa de ser uma questão de público. E, no fundo, eu acho que isto é um problema matemático, eu gostava de perceber mais de matemática, porque eu acho que é um problema de escala e de crescimento e há um ponto de inflexão em que nós deixamos de conseguir controlar ou ter capacidade computacional nas nossas cabeças, mesmo que várias cabeças pensam melhor do que uma. Eu acho que é muito, muito poucas a gente se apercebe que está a ser condicionada por algoritmos e acho que até a generalidade das pessoas que se apercebem disso, ou que têm consciência disso, não se apercebem quando estão a ser, quando estão a comprar aquele produto ou quando, por exemplo, começam a desenvolver um interesse e, de repente, já estão, o que é normal também no ser humano, mas já estão completamente assobervadas por aquele interesse, porque o algoritmo me condicionou, eu comecei a mostrar cada vez mais, cada vez mais. Ok, o Instagram pergunta assim, qual é que é a maneira de eu te fazer passar mais tempo aqui e abrires mais publicidade? É fazer-te entrar no mundo novo e pôr-te a conhecer coisas e alimentar-te essa tua curiosidade e essa tua obsessão através de estímulos, também nos próprios sensoriais e neurológicos. Então, nós entramos nesse ciclo sem termos noção e uma coisa que hoje em dia é muito explorada, falamos do algoritmo, mas não é necessariamente o algoritmo, é a construção do digital, é o chamado gamification, é tornar tudo um jogo, não é? Isso tem utilizações fantásticas, como, por exemplo, o Duolingo, que é uma aplicação de aprendizagem de línguas, que é como se fosse um jogo e as pessoas sentem o mesmo estímulo positivo na aprendizagem de uma língua estrangeira, que sentem num outro jogo como o Candy Crush, não é? Mas estão, de facto, ali num processo didático e é tudo construído para nos manter lá mais tempo e para nos fazer consumir o que quer que seja o produto e, normalmente, há o risco do produto sermos nós e nós não estarmos cientes disso. Por exemplo, nas redes sociais. É muito interessante ver como se falarmos várias vezes ao longo de uns meses com alguém que está a desenvolver um interesse, seja por um desporto novo, por uma vertente cultural, quão profundamente elas conseguem ir, mas quão enviesadas poderão ficar em relação às fontes de informação que escolheram. Porque, se for tudo, por exemplo, através do Instagram, eu falo muito do Instagram porque é a rede social onde a minha geração mais circula, mas a geração mais nova já vai mais ao TikTok e recebe muita informação através do TikTok em que está lá e nada contra, porque podem ser pessoas que fazem o seu trabalho de casa e tudo mais, mas está lá uma miúda de 22 anos a fazer uma dança e a pôr a mão aqui e a mão aqui e cada vez que ela põe a mão aparece um tópico, por exemplo, violência contra as mulheres, esta estatística, esta estatística e está a fazer ali de facto comunicação. Agora a questão é, como é que eu posso verificar a fonte desta pessoa? Não posso. Como é que eu sei que há um enviesamento nesta pessoa? Não sei. Confio nesta pessoa? Porque está na internet, porque é a minha plataforma de acesso e aquilo em que eu confio já a priori sem me aperceber e recebo estímulos dopamínicos a partir disso, vou confiar. Esses é que são os grandes problemas da verdade na internet, da informação na internet. O problema aí, o problema, esse problema que, vamos dizer, sublima em si os grandes problemas do mundo. O financiamento e a politização. O financiamento dessas instituições como a Fox News e a CNN tem interesses políticos muito grandes para... Alimenta-se de e é alimentado por interesses sociopolíticos gigantescos que querem fazer valer a sua versão da factualidade. Às vezes mais baseada numa reflexão, outras vezes não, apenas por desespero ou por enviesamento logo na fonte ou por descrença na fonte original, por exemplo, porque cada golpe a que nós temos acesso, isto também se liga com aquela crise das instituições que tínhamos anteriormente. Havia instituições inabaláveis. A revista Nature, por exemplo, a revista Science, em termos académicos, eram inabaláveis. A CNN era inabalável há uns anos atrás. O New York Times era inabalável, mas nos últimos anos já sofreram grandes golpes na sua credibilidade, por iniciativas que têm, na minha leitura, em termos de polarização do próprio público. e é uma ação que tem uma reação. E quanto mais mecanismos de ação e reação existirem, mais polarização e acantonamento. Nos Estados Unidos isso é muito evidente a partir da Fox e da CNN, mas não nos podemos esquecer que continua a ser ou não, é cada vez menos importante o que está na televisão. E por acaso essas duas plataformas até estão bem situadas no digital. Mas há muitos talking heads na internet que estão mais alinhados com uma ou mais alinhados com a outra ou são capazes de fazer a crítica. Por exemplo, eu adoro um programa de jornalismo independente americano que se chama Breaking Points, é um podcast, que derivou de uma iniciativa mais institucional que se chamava The Hill, em que basicamente um republicano moderado e uma democrata moderada, no sentido em que são capazes de criticar os próprios partidos a qualquer momento e sem problema de ofenderem os poderes instituídos, se juntaram e disseram não, nós vamos trazer aqui perspectiva diferente, refletida, com diversas fontes e vamos criticar seja o Partido Democrata, seja o Partido Republicano, seja o New York Times, seja a Fox News ou também vamos elogiar quando está bem feito e vamos utilizar como fontes porque nós, como jornalistas, temos essa capacidade de verificar fontes e já construímos um repertório porque eles têm uma carreira bastante reputada e a equipa que trabalha com eles sabem fazer essa distinção. Então, qual é que é o nosso selling point? É sujeitando-nos à nossa parcialidade, reconhecendo a nossa parcialidade, vamos tentar ser imparciais, que era o selling point de todos os, ou pelo menos à partida, todos os mecanismos comunicacionais anteriores. Vamos ser imparciais, mas que agora claramente não são. O New York Times promoveu o 1619 Project, que é um projeto louvável até do ponto de vista social, sobre a história, a ramificação do racismo e do colonialismo na história dos Estados Unidos, mas em termos académicos é altamente debatível como as coisas devem ser, só que foi vendido naquele jornal como a verdade unívoca, da mesma maneira que a Fox News vende em alguns pontos como a verdade unívoca, que as vacinas fazem mal e só tomou uma posição quando o Trump disse eu ganhei as eleições e eles, calma, isto já é exagero, até o nosso público sabe que tu não ganhaste as eleições, mas o Trump criou, ele tem a própria plataforma de comunicação dele e entretanto foi banido das redes sociais, eu já não ouço falar do Trump desde janeiro, porque eu estou digital, não faço ideia de o que é que ele anda a fazer, eu ouvi falar do Trump todos os dias durante mais de 4 anos, agora já não ouço falar dele, volta e meia aparece qualquer coisa, mas parece que foi erradicado do meu panorama, e se ele voltar, a mim talvez não me surpreenda, porque tenho consciência de que o algoritmo deixou de me mostrar a Trump, mas há muita gente, então ele voltou, é quase um vilão da Marvel, que voltou a passar dos 4 anos no exílio, e porque estas narrativas vivem muito disso agora, da forma como nós olhamos para o mundo como olhamos para um filme, para uma série, e vivemos com emoção todas estas coisas, e o Bolsonaro está doente, ou quando foi esfaqueado antes das eleições, vivemos isto de uma maneira, ou o André Ventura agora faz isto, e não é por acaso que eu estou a chamar exemplos desta direita populista, porque é populista exatamente por causa disso, porque sabe como obter uma reação emocional do público, que vai ser rejeitada por parte, e vai ser aceita por grande parte, pois é onde está o equilíbrio e a janela de Overton, aquilo de que se pode falar e que é aceita em sociedade, e do ponto de vista sociológico, é fascinante analisar isto, e no meu ponto de vista político, é perigoso. A realidade mudou sem que as regras do jogo fossem anunciadas, ou melhor, as regras do jogo mudaram sem terem sido anunciadas, não houve um, na realidade digital, nos videojogos, por exemplo, há um patch, este jogo, que toda a gente jogava online, tinha estas regras, este personagem tinha estas forças e estas fraquezas, os jogadores começaram a aproveitar-se das forças deste player, deste personagem, para dizimar os outros. E o que é que faz a entidade responsável? Nós vamos equilibrar o jogo outra vez, anunciamos que as novas regras são este, este ataque, em vez de tirar 70, passou a tirar 30, devido ao adversário. Mas no jornalismo, e no resto da vida, as regras mudam sem que alguém as escreva, as regras andam sempre atrás da realidade. A justiça é assim, a forma como legislamos é assim, nós andamos atrás da cultura, também criamos cultura com a maneira como escrevemos. E as regras do jornalismo, o código de ontológico, a imparcialidade, a reputabilidade social, perderam-se pelo caminho. E então, tiveram que criar essas iniciativas de fiscalização do trabalho alheio, normalmente, porque isso em si também é uma própria estratégia, fiscalização do trabalho alheio para a credibilização própria. E essas iniciativas como o polígrafo são isso. E o risco é achar que tudo o que vem no polígrafo, como em toda a conversa que estamos a ter a isso, que tudo o que vem no polígrafo está factualmente correto. Ou melhor, que mostra a versão mais imparcial dos fatos, porque só, só a iniciativa de escolher fazer o fact-check a esta notícia e não a outra é em si subjetivo. Só a iniciativa de olhar de um determinado ponto de vista quando se faz, por exemplo, o fact-check de uma citação, olhar de um ponto de vista semântico para uma frase preferida por outrem é um dos exercícios mais subjetivos que temos. Isso é que é o problema da humanidade e da nossa linguagem. É que eu digo uma coisa, mas nunca vai ser interpretada da forma precisa, como eu a quis dizer, por qualquer outro ser humano. Principalmente um ser humano que vai estar, um ser humano, uma instituição, que vai estar a validar a veracidade do que eu digo ou não. por isso. Se eu acho que iniciativas de fact-checking são válidas e necessárias hoje em dia, sim. Porque também criam a narrativa de que é necessário o fact-checking. Se eu acho que, onde é que eu acho que esse problema deveria ser resolvido? Mais uma vez, é na fonte. Não no intermediário, é na fonte de cada indivíduo. Se o que eu digo é utópico, absolutamente. Absolutamente. Não vejo maneira de fazer nem a médio prazo, a longuíssimo prazo, talvez. Vamos ver que tipo de chips é que nos metem nas vacinas ou no Neuralink. Mas é... Uma sociedade assim, em ebulição, como a nossa parece estar, é uma sociedade que não é saudável. A estabilidade é necessariamente saudável, quer dizer, nós temos sempre uma perspectiva histórica de que havia estabilidade. Mas não havia propriamente. Agora é muito mais visível para nós e nós sabemos e há muito mais informação, quer dizer, quando os historiadores falarem do ano de 2020, de que é que eles vão falar? De que infinitude de acontecimentos de 2020, 2021 é como falar? Daqui a 300 anos falava disto com o João Maria Joné aos tempos, que é uma pessoa de quem eu gosto muito. em termos intelectuais. É possível que os historiadores daqui a 300 anos olhem para a Primeira e para a Segunda Guerra Mundial como uma só guerra, como um só conflito. E nós não sabemos, nós não temos esse distanciamento ainda. E o que é que tem a sociedade em ebulição em que cada indivíduo pode ter uma voz na rede social, na internet, anónima ou publicamente? É que o estatuto já é duplicado. Falávamos do Twitter há pouco. As pessoas com que eu mais me rio, mas rio para não chorar no Twitter, são jornalistas que entram lá em discussões completamente estapafúrdias e que as próprias pessoas, creio eu, classificariam como discussão de café no Twitter. Insulto gratuito a colegas de profissão, a política. Mas falo de jornalistas porque os jornalistas estão lá muito presentes, mas são jornalistas, são deputados. Eu só ainda não vi lá nenhum juiz do Supremo Tribunal de Justiça, mas deve ser uma questão geracional. Porque no dia em que eu vi um juiz, obviamente que é um poder diferente, não é? a pronunciar-se sobre um caso qualquer mediático no Twitter, é o que eu sei. As instituições claudicaram e nós temos que mudar isto tudo. Aí eu passo a ser revolucionário. Eu sou um reformista, mas aí eu passo a ser revolucionário. Nós temos que refazer isto tudo de novo. Porque estas instituições já não nos servem minimamente. Aquilo que nós concebemos como Estado de Direito e Contrato Social já não é. Exatamente pelo anacronismo, pelas entidades superiores, fiscalizadoras, como a ERC, e etc, andarem sempre atrás da realidade que se mexe muito mais rápido do que a reflexão humana é capaz de o fazer. E qual é que é o caminho daqui? Eu sou um bocado adepto, devo confessar, de deixarmos a inteligência, de desenvolvermos a inteligência artificial e nos entregarmos em determinados pontos a isso. porque é necessária uma capacidade de computação, de raciocínio, de gestão, de absorção de informação que nós simplesmente já não temos. É impossível. temos o exemplo dos carros, não é? Os carros daqui a pouco tempo serão muito mais seguros do que os seres humanos. Conseguem absorver toda a informação espacial à volta, não estão distraídos e vão salvar vidas. E já salvam os carros com algum automatismo já salvam. Mas depois poderemos passar isso para outras dimensões da nossa vida. Como? a gestão da informação que podemos ter ou não. Isso é mais complicado porque influi no nosso tão pesado livre-arbítrio, não é? E talvez será mais complicado. Mas, por exemplo, na alocação de recursos. Ok, o meu orçamento de Estado é isto. Será que eu consigo obter informação suficiente das pessoas através de uma rede qualquer pode ser de inteligência artificial mas uma rede de gestão da informação será que eu consigo ter informação suficiente e professá-la de modo a tomar a melhor decisão e de preferência sendo que estamos em Portugal com o mínimo de desvio orçamental possível? Será que conseguimos chegar a este ponto? Eu sou um bocado adepto de experimentarmos pelo menos essa via. Se calhar acaba num cenário apocalíptico Matrix mas o que estamos a ver não é muito melhor. Eu acho que os possíveis cenários apocalípticos a que nós nos estamos a sujeitar entre humanos não são muito piores do que temos que lutar contra um qualquer mecanismo de inteligência artificial no qual nós espero que tenhamos o bom senso que é uma expressão da qual eu não gosto de nada de colocar uma backdoor para desligar tudo se for preciso. Lá está. A minha perspectiva e tenho um bocadinho de dificuldade em funcionar de outra maneira é muito cartesiana no sentido em que vou ao princípio e o princípio quanto a mim é a nossa capacidade computacional de perceção da realidade da caverna de Platão e nós já não temos capacidade as sombras já se mexem muito rápido e nós ficamos lá no mundo portanto tudo aquilo que é produto humano ainda por cima na diversidade de posicionamentos e opiniões que hoje em dia existem e isso é saudável ainda que em conflito constante isso poderá ser menos saudável depende da perspectiva de progresso social que estejamos a adotar vai ser muito anacrónico vamos estar sempre atrás então creio que sobre o sistema educativo em particular a chave será dar bases de vários temas mas permitir a maior flexibilização possível porque também nós temos um modelo um modelo de ensino muito muito estanque muito canonizado inerte em que com base nas teorias da educação que foram formuladas a meio do século passado em que com determinada idade um ser humano médio tem esta capacidade de abstração esta capacidade de raciocínio indutivo esta capacidade de raciocínio lógico ou dedutivo que não será bem assim e nós podemos abrir o leque de vocações de tipos de ensino estaremos estaremos a subespecializar as pessoas possivelmente como é que nós equilibramos isso com uma base mas acho que a base tem que ser bastante mais prática por exemplo nós aprendemos língua portuguesa na escola do primeiro ao décimo segundo mas na verdade aprendemos língua portuguesa desde o dia em que nascemos até o dia em que morremos aprendemos de uma forma tão formal e gastamos tanto tempo a compreender a gramática por exemplo não que não seja importante falar corretamente mas com uma língua um saber tão aprendido se calhar podemos ter alternativas diferentes de pedagogia que sejam mais eficientes e que estejam cruzadas na língua portuguesa e noutros tópicos por exemplo vou tirar assim algo à sorte mas algo muito caro no direito o direito tem uma linguagem específica que as pessoas muito anacrónica uma estrutura em muitos casos muito anacrónica mas sendo algo tão vertical ou seja sendo um pilar tão forte da nossa sociedade ele constrói a nossa sociedade um bocadinho mais do que outras vertentes e do que outros poderes instituídos porque é a nossa lei é aquilo que nos faz concordar e discordar da sociedade em que nós vivemos o direito no português ok já estamos aí a ter uma flexibilidade maior em termos da caixa de ferramentas que temos já estamos a integrar um ensinamento um ensinamento mais claro porque o que me faz muita impressão é que tínhamos tanta escolaridade obrigatória e tanta ignorância no final e não só por culpa de mecanismos sociais de opressão ou de laxismo individual ou do que seja é incompetência do sistema é claramente incompetência do sistema absorvemos somos obrigados a não refletir a absorver conhecimento que depois palparriamos ou vomitamos numa folha de teste que em primeiro lugar não nos vai ser útil em segundo lugar não compreendemos e chegamos ao final da jornada e pensamos opá eu se calhar estava melhor a aprender algo que me desse mesmo satisfação e até não tanto no sentido profissional como o da satisfação da realização pessoal que depois procuramos profissionalizar porque o mundo taylorista está a acabar entras nesta carreira sais daqui a 40 anos com uma reforma acabou não podemos estar à espera dessa estabilidade nós temos que ter um leque flexível e acima de tudo se vamos continuar a ter um mundo um mundo laboral digamos assim um mundo em que as pessoas são obrigadas a trabalhar para sobreviver porque também existem pensamentos alternativos a esta sociedade se vamos continuar a ter um mundo baseado na força de trabalho ou na mão de obra dependendo da nossa perspectiva ideológica as pessoas têm que ser capazes de articular a sua seu bem-estar e a sua paixão até por motivos psicológicos porque temos acesso a tanta informação que criamos expectativas absurdas para o que poderá ser a nossa vida já não é ah eu vi aquele filme portanto eu quero ser como o goodwill hunting e a maior parte das pessoas sabe que não vai ser o goodwill hunting simplesmente porque não nasceu com aquele com aquele cérebro ou eu quero ser como o Alexandre o Grande e quero liderar um exército ok mas o Alexandre o Grande foi há dois mil anos atrás estamos salvos de uma pessoa que tem assim quero ser como o Genghis Khan uma pessoa que queira ser assim tão sanguinária conquistadora poderá ser CEO de uma grande empresa é isso que pode inspirar mas agora eu abro o meu computador o meu telemóvel e olho para o meu vizinho do lado que ganhou 400 mil euros em bitcoin e fico pô eu também quero isto eu também eu tenho a expectativa de ter esta vida que aparentemente é fácil e para o qual não tenho que trabalhar e não somos e lá está o sistema educativo o meu claramente que não preparou isto porque esta realidade ainda não existia é super recente e já era anacrónica a data portanto o pouco que mudou desde há nove anos atrás quando eu acabei o décimo segundo ano até agora ainda mais atrasado está portanto eu se tivesse se tivesse filhos em idade escolar neste momento acho que acho que não estaria a trabalhar e estaria a tentar complementar a educação deles à minha maneira porque é aquele 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 enviesamento são meus filhos eu educo-os posso metê-los na escola mas eu dou-lhes as ferramentas que acho que vão ser necessárias para a sobrevivência nós mantemos a jornada laboral da revolução industrial em que de facto o tempo era produtividade porque não havia nenhum valor acrescentado em ser o João ser o Manuel ser o Francisco ou o António ou a Maria naquela posição portanto tinha que lá estar aquele número de horas e aquele número de horas era efetivamente produção mas hoje em dia já não é então inverteu-se como se tem invertido cada vez mais a tomada de decisão da instituição da organização para o indivíduo que escolhe ou não fazer parte eu sinto-me satisfeito naquilo que tu me dás e nos Estados Unidos como tem uma volatilidade muito maior é um país de dimensão continental com com um espírito de individualidade muito maior isso já se tem notado bastante mais mas cá em Portugal de certa maneira e é claro que a pandemia veio eu acho que não é uma realidade que nasceu agora foi só uma realidade que foi amplificada pela pela pandemia no sentido em que nos deu tempo para refletir para perceber que existem alternativas a esse modo de vida enclausurado sujeito a horários sujeito a a entidades patronais ou não cujas decisões devemos questionar mas não podemos questionar modelos anacrónicos de produtividade condições de trabalho muito desonestas para dizer o mínimo e o indivíduo pensa ora bem eu tenho e estamos a falar aqui do ponto de vista muito privilegiado do indivíduo escolarizado e com um leque de habilitações e habilidades grande mas o indivíduo pensa eu não quero estar aqui eu posso fazer eu vivo num mundo em que eu posso fazer outra coisa posso garantir a minha sobrevivência se calhar até o meu conforto e acima de tudo o meu conforto psicológico o meu bem-estar emocional a minha saúde mental de outra maneira portanto esta organização não me satisfaz adeusinho e isso vê-se em vários em vários prismas pode ser visto por vários prismas eu gosto bastante da NBA e na NBA vivemos hoje em dia naquilo que se chama Player Empowerment Era em que houve um sujeito que toda a gente sabe quem é LeBron James que em 2010 sendo a super estrela do desporto disse eu vou tomar as rédeas do meu destino e desde 2010 até agora as super estrelas e as estrelas desse desporto e dessa liga decidem o que vão fazer já não estão sujeitos àquilo que aquelas organizações detidas por multibilionários ok definem para a vida deles e há um mundo em mutação depois conjugarmos isso com outras dinâmicas como por exemplo a origem social daqueles jogadores a maneira como inspiram as gerações vindouras estamos a falar por exemplo do LeBron James filho de mãe solteira de um 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 que tem um background social completamente oprimido e que chega aos vinte e poucos anos e obviamente mas é um é um símbolo para uma geração ele fez ele tomou as rédeas do próprio destino fez um manguito aquilo que as instituições a organização queriam dele isso causou muita comissão mas entretanto virou moda naquele espaço específico naquela bolha de uma elite desportiva mas que influencia também toda a gente à volta e que é propiciada por estes contextos que estamos a falar de anacronismo de de pouca valorização do indivíduo numa altura em que o indivíduo que talvez tenha mais problemas de saúde mental e de auto-perceção do que alguma vez teve na história não sabemos porque não havia dados é uma ilusão que nós temos um bocadinho ao ver o passado em que pensamos que as pessoas eram de determinada maneira quando talvez não fossem mas em que o indivíduo agora embora tenha-se problemas de auto-perceção pode ter expectativa ambição e perceção de valor próprio e de se constituir enquanto ser humano que contribui de maneira autónoma para a engrenagem ou ao invés de uma engrenagem que contribui para o bem-estar dos outros isto até é um pensamento agora que o estou a verbalizar bastante anticapitalista mas talvez não o seja porque é uma digamos é um corolário da individualização da individualização que é aquilo que nós vivemos hoje em dia e que são problemas tão complexos que para ir à pergunta inicial sobre fazer as perguntas pergunta não há afirmação inicial sobre fazer perguntas é sempre redutor nós nunca conseguimos fazer todas as perguntas que precisamos nem no mais desenvolvido trabalho académico que pode ser transversal e longitudinal e que dure 45 anos com inquéritos a 3 milhões de pessoas nunca conseguimos fazer as perguntas todas que queremos nunca conseguimos obter as respostas necessárias principalmente para responder aos problemas do presente talvez possamos prever um bocadinho o futuro eu acho que é um bocadinho é um bocadinho mais fácil principalmente se tivermos capacidade para direcionar o futuro muitas entidades políticas têm essa capacidade e são um bocado incompetentes nisso muitas entidades empresariais big tech nomeadamente têm essa capacidade e estão a fazê-lo ativamente mas ainda num futuro curto prazo porque a longo prazo sabemos lá há 5 anos 5, 6 anos o Facebook era indestrutível e lá foi na mesma altura a União Europeia era una e indivisível e o Reino Unido lá saltou e quem conseguiria colocar as perguntas certas na altura certa para dar estas respostas eu adoro essa discussão eu acho que eu acho que vamos inevitavelmente chegar a esse ponto porque não não vai haver e já disse já anotório não vai haver trabalho não vai haver emprego melhor dizendo para toda a gente no sentido produtivo e o RB é muito interessante se pensarmos naquilo que na verdade é o dinheiro dinheiro não é nada mais nada menos do que informação de quantos recursos ou da capacidade de aquisição de recursos que determinado indivíduo ou organização tem é isso eu posso chegar teoricamente eu posso chegar a uma conta e meter lá mais um zero e de repente tenho uma capacidade de alocação de recursos um vastamente superior mas tem que haver um compromisso e tem que haver eu acho que para mudar os valores todos instituídos as estruturas sociais ainda muito baseadas no rendimento do trabalho e tudo mais tem que haver a prova de que isso é completamente inviável já e acho que por isso é que sou muito adepto da inteligência artificial acho que isso vai ser proporcionado pela inteligência artificial porque nos vai retirar tantos trabalhos que são necessários neste momento para aquilo que nós consideramos o funcionamento social automação mas não só até é um trabalho intelectual porque muitas vezes há muita gente muito bem paga para fazer em três dias aquilo que um que um programa uma rede neuronal ou um algoritmo genético de otimização faria em três segundos por exemplo um contrato e se o contrato fosse a partir de um smart contract numa blockchain esse problema nem sequer demoraria tempo a resolver as condições verificavam-se e era automático portanto com o desenvolvimento tecnológico que a invenção do fogo a invenção ou a descoberta da manipulação do fogo é em si um desenvolvimento tecnológico só quando o primeiro não sei se hominídeo desenvolveu essa capacidade ele não conseguiu comunicar com toda a humanidade de uma vez então foi descoberto para aí uns três milhões de vezes o fogo e a roda e tudo mais hoje em dia se eu descobrir o fogo a nova rede neuronal se eu fizer um carro elétrico ou por exemplo se eu construir um algoritmo que permita a uniformização de todas as bases de dados médicas eu digo isto é uma empresa que existe mesmo que é a Palantir se eu desenvolver um algoritmo de inteligência artificial que permita a uniformização de todas as bases de dados médicas vai haver um aumento exponencial na qualidade da saúde vai haver uma necessidade muito menor da alocação de recursos humanos à tradução e parametrização daquela informação portanto muitos trabalhos muito respeitados muito necessários muito bem pagos para algo que nós valorizamos tanto como a saúde vão eclipsar-se não vão eclipsar-se em termos históricos vão eclipsar-se na nossa percepção que vivemos este tempo vão diminuir é a minha previsão eu acho e acho que é muito difícil contrariar isso porque nós falavas da preguiça mas nós nós somos e a maior parte das pessoas que tem que está a ter poder hoje em dia eu acho que felizmente tem uma pequena obsessão pela influência pelo caminho de menor resistência como um curso de água de um rio que navega até a foz e essa é a chave por exemplo aqui há uns anos pagava 60 anos por qualquer mensalidade num ginásio abriu agora aqui um ginásio perto de nós recentemente em que se paga 3 euros porquê? porque já não tenho que ter meninas na recepção eu tenho um QR Code que passo no meu telemóvel a porta abre-se eu entro dentro de uma cápsula que analisa se está lá só uma pessoa ou se estão duas e assim que faz isso deixa-me entrar no ginásio abre-se a segunda porta da cápsula e eu entro eu posso pagar 3 euros por semana 12 euros por mês em horário livre porque é mais eficiente ter lá essa maquineta na qual se investiram anos de investigação para todas as tecnologias que aquilo envolve e para a qual aquela empresa pagou um X e paga uma manutenção do que pagar 1.500 euros para ter lá uma pessoa 1.500 euros a contar com os impostos e tudo mais para ter lá uma pessoa a tempo inteiro a ver sim, sim podes entrar não, não podes entrar mais numa altura covid em que preciso limitar perfeitamente o número de pessoas que estão em cada área aquela máquina faz isso por mim e é mais eficiente para aquela instituição para as pessoas que lá vão agora quais é que são os riscos e já volto à parte do rendimento básico incondicional mas quais é que são os riscos desta sociedade a falta de competências interpessoais de relacionamento humano cara a cara e mesmo a falta de competências interpessoais no relacionamento por uma interface digital falávamos do Twitter mas sobre o rendimento básico incondicional portanto vamos chegar a um ponto em que temos ver as pessoas têm que sobreviver o que é que se está a passar olhamos agora por exemplo para a Califórnia que está com uma crise gigantesca de população sem abrigo com vários problemas essas pessoas não são só pessoas sem abrigo são pessoas com problemas de saúde mental em muitos casos de percursos desviantes de toxicodependência de criminalidade e não só algumas pessoas são sem abrigo e têm trabalhos muito bem pagos simplesmente vivem em áreas onde o nível de vida já é tão elevado que com um salário com o salário que eles oferecem só têm possibilidade de viver dentro do Tesla e não numa casa porque não conseguem pagar a renda portanto vai ter que existir uma alternativa pode não ser necessariamente o rendimento básico incondicional pode ser por exemplo a garantia do direito à habitação e à alimentação que são empreitadas gigantescas mas talvez o caminho seja por aí se nós enquanto sociedade e eu não digo Estado porque eu não sei se o Estado da maneira como concebemos vai continuar a existir neste futuro que não sei a que distância está de nós se nós garantirmos a habitação e a alimentação shelter and food o resto poder se há desenvolver de uma maneira diferente e saúde mas saúde quer ver eu pessoalmente tenho um tenho uma contenda com a nossa perspectiva de saúde que nós temos uma fixação por prolongar artificialmente a vida humana que me faz um bocadinho de impressão principalmente haver pessoas idosas mais próximas a desvanecer mantidas pura e simplesmente pelo gigantesco avanço científico tecnológico nas áreas da saúde em que aqueles seres humanos deixam de viver passam apenas a existir portanto nós temos que dar eu acho que a sociedade eventualmente terá que dar condições a todos os seus elementos para viverem não existirem para viverem terem um lar confortável terem espaço próprio porque acho que a privacidade é algo do qual não vamos abdicar havia um artigo aqui há uns tempos com o qual eu discordei bastante que até foi a Raquel que me mandou sabe como as pessoas iriam partilhar tudo e eu durante o dia iria estar fora de casa e iria alugar o meu espaço pessoal a uma empresa para ter lá um espaço de co-working não vejo isso acontecer por causa da nossa nós precisamos da nossa gruta a termos mais primais acho que precisamos da nossa gruta precisamos do nosso alimento e se isso for garantido entre outras coisas pode haver uma questão de olha todos os meses a tua informação porque ainda por cima agora já não é dinheiro físico não é? a informação que está atribuída a ti próprio ao teu indivíduo vai subir olha toma lá 500 500 créditos não são euros toma lá 500 créditos e uma maçã depois há os problemas o problema do rendimento básico incondicional é tudo o que influi na maneira como nós construímos esta alocação não é? porque nós criámos derivados e temos ações e tudo o que nós construímos para criação de valor de atribuição de mais recursos a uns e menos a outros esta expansão que é produto capitalista mas que eu não digo necessariamente de maneira pejorativa é a maneira como o mundo se desenvolveu e a inflação pelo grande problema de rendimento básico incondicional seria a inflação completamente descontrolada será que tem mesmo que ser assim se nós decidirmos que não tem que ser porque aquilo é produto puramente humano é uma máquina que se tornou uma máquina é uma dimensão que se tornou completamente autónoma do nosso poder não é? os economistas falam muito mais ainda que os meteorologistas e que até os astrólogos não é? não há credibilidade nenhuma nessa área científica em termos preditivos obviamente eu respeito muito muitos contributos da economia portanto será que se nós quisermos mesmo não é possível construir este mundo se houver a chamada vontade política que é diferente de vontade partidária diga-se acho que é perfeitamente possível chegar a esse mundo e gostaria muito ainda de viver nele só para poder experienciar eu tenho muita ânsia de viver o futuro tenho muita ânsia de viver o futuro o meu podcast preferido é o Lex Friedman podcast que começou por se chamar Artificial Intelligence podcast Lex Friedman era um académico que também se fartou da academia um cientista de computadores nomeadamente na área de inteligência artificial do MIT que começou a fazer um podcast e que entretanto se desvinculou da academia e ele procura colocar todas as questões agora menos é mais genérico daí a mudança de nome mas inicialmente ele colocava todas as questões que pudessem ter que ver com inteligência artificial ou seja ele enquanto cientista de computadores entrevistava outros programadores entrevistou Elon Musk entrevistou não lembro agora do nome dele o CEO da Coma AI que é uma empresa que compete também pela autonomia entrevistou filósofos economistas psicólogos sociólogos entrevista todo o tipo de pessoas com questões sobre como poderá desenvolver-se e como poderá ser a inteligência artificial quais os benefícios quais os perigos mas acima de tudo quais as formas de que pode ter porque a questão é o que é a inteligência como é que a definimos e como é que ela pode ser simulada será que é um sistema que tem consciência de si próprio como é que isso pode simular em termos binários eu tenho uma visão isso também tem que ver um bocadinho com uma com uma teoria física com que é super simetria eu acho que não há muita diferença entre a informação que nós temos o nosso código genético não deixa de ser informação muito semelhante à binária daí que por exemplo agora há uma vertente da inteligência artificial que são os algoritmos genéticos porque fazem a mesma coisa que a evolução fez connosco para otimizar um processo tentam milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de variações até o processo estar otimizado que foi a mesma maneira como os pássaros começaram a voar ou os peixes a nadar ou nós a falar e a andar sobre duas pernas só que isso demorou uns milhões de anos e um supercomputador nem precisa de ser em Harvard pode ser ali na faculdade de engenharia da Universidade do Porto faz uma coisa semelhante para um processo de otimização de uma fábrica a Tesla faz isso a torta a direito e é por isso que dá na pau à competição e portanto eu não acho que haja muita diferença aí eu acho que vai ser possível simular algo parecido com aquilo que nós consideramos inteligência o que a questão que eu coloco eu em particular nessa visão é sentimentos emoções será que isso é algo mais inato eu sendo ateu até posso chegar ao limite de considerar que a partir de um certo nível de alguma de uma especificidade de computação que é aquilo que estamos a falar aqui será que as emoções começam a entrar ou será que vai sempre ser um sistema frio calculista nem sei mas a origem daquilo vai ser sempre humana portanto perfeito creio que nunca será será mais eficiente sim agora se vamos ser destruídos pela inteligência artificial pá era o que eu dizia eu estou disposto a arriscar estou mesmo disposto eu pessoalmente e não posso impor isto a ninguém portanto eu não começaria um projeto nas sombras de desenvolvimento de um skynet mas eu estou disposto a arriscar com muito escrutínio com muito discurso público mais e melhor informado para fazer agora a ligação com o resto desta conversa mais e melhor informado do que agora sem por exemplo ver eu sou é claro nesta conversa e em muitas das minhas intervenções que eu sou um fã de Elon Musk pela visão que tem mas eu acho que deve ser simultaneamente a pessoa mais digamos eu não digo admirada mas deve ser a pessoa mais incentivada pela visão que tem com a qual eu concordo mas mais escrutinada e escrutinada seriamente não são três palermas no twitter a dizer este gajo não sabe nada três palermas que na verdade são uns vários milhões de palermas como há muitos palermas do outro lado a sacralizar o homem e eu aí estou mesmo no meio admiro muito a figura agora tenho demasiado poder para aquilo que eu gostaria de ver num ser humano tem tanto poder como o rei sol praticamente ele e outros personagens que tais e pois é interessante a maneira como tudo isto está tão integrado como nós não conseguimos ter uma discussão sobre inteligência artificial sem falar das mecânicas da informação na era digital e de como por exemplo essas pessoas que hoje em dia lideram o mundo arranjaram maneiras mais eficientes de fazer valer o seu capitalismo porque é que o Elon Musk é uma personagem tão mediática? porque ele sabe que poupa em marketing não precisa ter banners outdoors e anúncios televisivos da Tesla a personagem que ele é a palavra disto há uns tempos com um seguidor do podcast aquele Tony Stark que ele é é um cálculo para que os projetos dele não precisem de publicidade ele joga esse jogo porque? porque ele também tem consciência e quando se fala dele não é só ele ele não é um super as pessoas que estão à volta dele que são elas próprias também muito competentes em tudo o que fazem sabem como é que funcionam aqueles algoritmos começam a aproveitar-se daquilo começam a criar e a dominar e a ser dominadas daí também o escrutínio não é? porque quando temos uma organização que no caso não é só a Tesla não é? o Musk tem várias mas quando temos grupos de pessoas que percebem tão bem como funcionam tantas vertentes do mundo a um nível que o cidadão comum não compreende temos que saber escrutinar agora a questão é em que instituições em que entidade é que nós confiamos para escrutinar como disse há pouco eu não confio no OMS para escrutinar várias coisas eu confio muito no OMS em termos de trabalho de fase mas eu não confio no OMS sabendo que é uma instituição politizada para fiscalizar para supervisionar determinados processos nas ciências em quem é que eu vou confiar para supervisionar algo tão complexo como a internet no Senado norte-americano Deus me livre e eu sou ateu no António Costa no Vladimir Putin no Xi Jinping numa entidade governamental numa entidade nos anónimas se calhar eu vou confiar mais nos anónimas porque eles sabem como é que aquilo funciona de facto tem a agenda própria de eles mas à partida o manifesto deles é mais próximo do que do Senado norte-americano que continua a receber o dinheiro da Exxon e o mais vale como é que devemos saber navegar neste mundo e o problema disto tudo da informação e disto que falamos sobre a inteligência artificial e tudo mais é que a inteligência artificial terá na teoria maior capacidade de tirar ele ações e de oferecer soluções para estes problemas eu estive aqui uma hora lá o que é que foi a colocar imensas questões para as quais não tenho resposta e posso utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta para isso mesmo para dar algumas respostas e no fundo pacificar-me a mim em particular pacificar-me acorde-me Obrigado.